Bom dia a todos, bom dia prefeito, bom dia secretário Padula, Omar, Wilda da Secretaria de Educação. A gente agradece muito lá na Secretaria de Obras pela parceria que a gente tem feito. É um prazer enorme estar aqui, estar com o meio dos parlamentares também. E eu queria me dirigir especialmente para aquelas pessoas que a gente fez essa obra. Para vocês, crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, professoras. Tenho certeza que a gente fez essa obra para vocês com o maior carinho. A gente tem certeza que vocês vão aproveitar desse espaço de uma forma muito melhor agora. Hoje está chovendo, né? E a gente não está tomando chuva, olha que legal. Mais que isso, alguns outros cuidados foram tomados nessa obra. Hoje, toda a água da chuva que está caindo aqui no telhado, está indo lá para um reservatório e está sendo guardado. Para a gente aproveitar melhor essa água da chuva, né? A gente não pode perder essa oportunidade. Outra coisa, essa cobertura está preparada para receber placa de energia solar. Ainda não tem, mas no próximo programa vai poder ser colocada a placa de energia solar para a gente economizar a energia da escola. Então, são preocupações importantes que a Secretaria de Educação, que a Secretaria de Obras, que a SPObras estão tendo para a gente melhorar a eficiência e o uso da energia aqui para a cidade de São Paulo. Então, é um prazer muito grande estar entregando essa obra para vocês. E a gente espera que vocês façam um ótimo proveito daqui para a frente. Tá bom? Agradeço ao Prefeitificado Nunes pela oportunidade da gente realizar todas essas obras para a cidade. Bom dia a todos, um bom estar aqui. Bom dia a todos, um bom estar aqui. Bom dia a todos, um bom estar aqui. Bom dia a todos, um bom estar aqui.